O evento aconteceu na CIT, Associação Empresarial de Tubarão, para os interessados em captar recursos para o chamado terceiro setor, que incluem ONGs e entidades beneficentes, por exemplo. A capacitação foi feita pela primeira-dama do Estado, Kézia Martins da Silva. Foi ela quem criou há dois anos a Rede Laço, que é uma rede solidária virtual para conectar voluntários com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos do Estado que trabalhem em prol do bem comum. Na Rede Laço, também é possível encontrar oportunidades para captar recursos de fundos públicos e privados nacionais e internacionais para essas entidades. E é claro que a gente entende que, além do trabalho voluntário, as instituições também precisam de recursos para poder realizar essas entregas. Então, nós temos muitos recursos que estão sendo ofertados aqui para o Estado de Santa Catarina, através de chamamento público. E é importante, então, que essas instituições que têm interesse na captação desses recursos participem das capacitações para que elas possam elaborar bons projetos para que eles sejam, então, selecionados para receber esse recurso que está sendo ofertado. O Fórum das Entidades Não-Governamentais de Tubarão foi o responsável por promover a capacitação. O evento foi organizado pelo vereador do PSL, Thiago Zabotti. Início do ano eu tive um contato com a primeira-dama lá em Florianópolis. Achei essa plataforma virtual da Rede Laço incrível e me coloquei à disposição para representá-la aqui na nossa cidade e região. Então, o intuito, de fato, é potencializar, através desse relacionamento entre Rede Laço e instituição, para que eles ainda possam fazer ainda mais, aumentar os seus trabalhos que já vêm fazendo no dia a dia. A iniciativa conta com a parceria de algumas entidades, como a FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, e também da Unisul. São projetos importantes que visam uma causa muito nobre, né? Que é melhorar a vida das pessoas, ou seja, impactar na nossa região. Por isso, a Unisul vai evitar todos os esforços para que nós possamos desenvolver essa capacitação com muita qualidade. Tubarão vai receber outra capacitação no fim do mês. Ela vai acontecer em três dias, 29 e 30 de novembro na Unisul e dia 1º de dezembro de maneira online.